Vitamina C mancha a pele? Gente, isso é um mito. A vitamina C tópica é um poderoso antioxidante que ajuda a clarear a pele junto com seu protetor solar. Acne e vitamina C, algumas pessoas relatam que apareceram espinhas depois de usar. O ideal é você, então, trocar de marca, porque geralmente aquela marca utilizou um veículo que é um pouco mais oleoso e é isso que causou espinhas em você. Pode usar vitamina C à noite? Poder pode, mas não é o ideal. O recomendado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia é usar de manhã junto com o protetor solar para você aproveitar todos os benefícios. Qual vitamina C usar? Gente, tem muitas opções no mercado. Tem aquelas mais caras, Vichy, La Roche-Posay, SkinCeuticos, mas tem marcas mais em conta e que também funcionam. Você tem que escolher aquela que cabe no seu bolso e que agrada a textura na sua pele. Umas boas opções de vitamina C que eu gosto e que não são caras.